Mais um congresso. Nós queremos, junto com vocês, construir um futuro diferente, mas com a certeza de um futuro muito melhor. O futuro chegou. E se a gente tem um sonho, a gente não pode desistir facilmente. Pense em primeiro lugar nas pessoas que eu sei realmente valendo. Olhar para o futuro que é a minha direção, mas eu tenho que começar a agir agora. O imaginário é aquilo que a gente pode imaginar além. Seu Simabucuru. Os palhaços fecundem esse paguete. Glória Maria. Todo dia a gente tem que melhorar, todo dia a gente tem que ser diferente. Todo dia a gente tem que enfrentar um mundo novo. Então eu acho que a gente tem que olhar sempre adiante. E aí Obrigado.